E pensou que você me enganaria Sua fama eu já sabia Achou que tava jogando comigo Pegando o meu melhor amigo E tá querendo mentir pra mentiroso Oh coitada, sabe de nada E se você acha que estava me enganando Oh coitada, eu também estava te usando O que prendeu vem comigo assim, ó Chifre trocado na hora Isso não me incomoda Lá vou tá nova Lá vou tá nova Chifre trocado não dói Isso não me incomoda Lá vou tá nova Lá vou tá nova E tá querendo mentir pra mentiroso Oh coitada, sabe de nada Se você acha que estava me enganando Oh coitada, eu também estava te usando Chifre trocado não dói Isso não me incomoda Lá vou tá nova Lá vou tá nova Lá vou tá nova Chifre trocado não dói Isso não me incomoda Lá vou tá nova Isso não me incomoda Lá vou tá nova 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 Lá vou tá nova